Olá pessoal! Dylan, superamos muitas dificuldades. Ou seja, a última vez que viemos aqui. Baran, vamos apagar todas as lembranças ruins desta vida juntos. Encontremos vida uns nos outros, sejamos luz uns para os outros. Dylan, somos duas pessoas apaixonadas e nos amamos muito. Baran, estamos aqui. Dylan, viemos colecionar lindas lembranças. Correio, Sr. Baran, seu pedido chegou. Baran, um pequeno presente de Baran para sua esposa. Dylan, muito obrigado. Dylan, o momento mais feliz para uma mulher é quando ela facilmente diz ao homem que ama que o ama. E claro, no momento em que ela souber que o homem que ela ama ama. Baran, esse homem se apaixona mais pela esposa a cada dia. Eu te amo muito, Dylan Carabey. Dylan, eu te amo muito, Baran Carabey. Baran e Dylan viverão momentos românticos em Margin. Baran e Dylan renovarão literalmente seu amor. Não esqueça de colocar um emoji de coração no comentário pelo amor de Baran e Dylan. A tribo Carabey fará os preparativos para que Baran venha a Margin. Asi e Tark queriam prejudicar a reputação de Baran. Mas Baran será muito bem recebido pela tribo. Tark disse que tentará matar Baran mais uma vez, se necessário. Baran disse que não confia mais em Tark. Baran descobrirá que Tark e Asi estão fornecendo ajuda financeira a muitas famílias em Margin. Baran aprenderá que o desejo de Tark é ser o líder da tribo Carabey e ter uma palavra a dizer sobre tudo que pertence a Baran. Baran definitivamente não deveria mostrar misericórdia para com Asi e Tark desta vez. Baran definitivamente deveria mandar Asi e sua família para longe da mansão. Quem pensa como eu, por favor clique no botão curtir do vídeo. Infelizmente, Asi começou a se recuperar. Asi descobriu que a verdadeira intenção de Tarik é vingar-se dos Carabeyes. Parece que Asi tratará Tarik como uma marionete no futuro. Porque Tarik disse que poderia matar Baran novamente. Essas eram exatamente as palavras que Asan queria ouvir.